Queridos irmãos, a paz do Senhor! Queremos convidar todos vocês para participar da Escola Bíblica Dominical aqui na Engenheiro de Carvalho, todos os domingos a partir das 9h30 da manhã. Próxima lição, nós teremos a lição de número 10, dia 9 de junho, com o tema Desenvolvendo uma Consciência de Santidade. O texto áureo, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Baseado em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. A leitura que eu vou ler para vocês é a leitura do sábado, que está na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 13 ao versículo 18, que diz assim. Dizemos, pois, isto a vós, pela palavra, do Senhor, que nós, os que estamos vivos e permanecemos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e aos mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos e permanecermos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Deus os abençoe em Cristo Jesus.